Fala, nação do colô ligado, eu sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço, Nari, tô aqui pra começar mais um vídeo E dessa vez um vídeo muito aguardado por vocês Muito pedido por todos vocês O último Barbaço Responde de 2017 está no ar E se gostou, já sabe, deixa o like papá O quanto antes bater mil likes, eu já largo o próximo Já pego as perguntas de novo lá no Instagram Pra poder fazer o próximo Barbaço Responde, beleza? E eu peguei as perguntas como eu já falei lá do Instagram, do meu Instagram, o arroba Teufrancisco E também do Instagram do Eu Sou Mais Bahia Botei lá no Stories, mandei perguntas pro Babas Responde e tudo mais E muitas das pessoas que mandaram vão aparecer aqui no vídeo Infelizmente não dá pra botar todas as perguntas, foram mais de 50 Mas eu selecionei as melhores aqui, as que são boas pra poder falar de determinados assuntos e tudo mais E eu vou falar aqui tentando sanar algumas dúvidas, falar de algumas curiosidades Falar sobre o Eu Sou Mais Bahia, sobre o nosso Bahia e tudo mais Então pra você participar do próximo, fique ligado lá no Instagram do Eu Sou Mais Bahia e também no meu Instagram Beleza? Então sem muita demora, vamos pras perguntas né papá A primeira pergunta é do Nelson Cardoso Ele perguntou, diante dessas competições de 2018, você acha que o Bahia tem condições de montar um time Que tenha condições de brigar por títulos nessas competições nacionais ou internacionais Como é o caso da Sul-Americana? E outra, você manteria Carpegiani? Cara, eu acho que se o Bahia mantiver essa forma de pensar, essa filosofia de contratação De trazer jogadores com fome, como o próprio presidente falou Jogadores que querem crescer na carreira ou que gostam de conquistar títulos Tem essa ambição de vencer e cada vez mais Acho que o Bahia tem tudo pra fazer um bom ano né Além disso tudo, de trazer jogadores com vontade Também passando por uma análise de desempenho né Trazer jogadores que estejam aí em uma crescente na carreira Ou que veio de um bom desempenho, um bom trabalho recente Acredito eu que essa é a forma ideal de contratar Mantendo a base e reforçando pontualmente né Partindo desse pressuposto que o Bahia vai contratar dessa forma Acredito eu que a gente pode fazer um 2018 muito bom Acho que o período de reestruturação do Bahia ainda não acabou Mas a maior parte, a parte mais chata assim Já meio que passou e agora é hora de focar bastante na parte do futebol Claro, sem esquecer do financeiro, do administrativo e tudo mais Mas creio eu que o Bahia entrando nas oitavas da Copa do Brasil Começando a Sul-Americana contra um adversário não tão difícil Como poderia vir por exemplo o São Lourenço da vida Temos tudo para ter uma boa projeção aí na próxima temporada né Até porque já montamos um time capacitado esse ano E chegando reforços aí para poder sumar Creio eu que o Bahia pode montar um elenco, um plantel bom Para suportar essas cinco competições Está na hora da gente sonhar um pouco mais alto E querendo ou não essas competições de mata-mata são mais fáceis Para poder vencer né Hoje em dia é muito complicado conquistar um campeonato brasileiro por exemplo Que é de pontos corridos Tem que ter um elenco muito bom Tem que ter muita grana Para poder investir pesado e fazer dois times muito qualificados Atualmente não é a condição do Bahia O Bahia não tem como investir tão alto assim Então o jeito é investir nessas competições aí De mata-mata Se dedicar a elas E acreditar né Que é possível vencer Que a gente tem capacidade Que a gente pode ir longe sim Então para 2018 eu estou muito otimista e confiante Que a gente pode conquistar algo a mais aí Nessas competições de mata-mata principalmente Enquanto a Carpegiani cara Eu acho que ele foi o técnico certo Para o momento certo né Ele chegou no Bahia Foi aquele cara moderador Um cara que sabe lidar com o grupo E que tem impulso firme Era um cara ideal para chegar naquele momento ali E querendo ou não Ele tirou o Bahia de uma briga para não cair Para botar o Bahia para brigar Para o Libertadores Então acredito eu que foi o técnico ideal Mas não sei se ele tem um pensamento alinhado Com a diretoria executiva Com a diretoria de futebol né Não sei se com seus 68 anos Ele tem aquela motivação de outrora Para poder pegar um trabalho do começo Desenvolver E fazer um projeto aí a longo prazo Para montar uma equipe Um plantel E ir levando aí com o Bahia Por muito tempo Não sei se é o técnico ideal Para fazer esse projeto Então tendo em vista isso Gente do próprio Bahia ali de dentro Não concordava com a manutenção de Carpegiani E eu não sei se seria o técnico ideal Para 2018 Como já falei Tenho muita gratidão ao Carpegiani Acho que ele chegou No momento certo ali Ele era o técnico ideal Para aquele momento No entanto para treinar o time aí Ao longo de uma temporada Pegar do começo e tudo mais Não sei se seria o ideal O G.Tourinho perguntou Fala barbaço Parabéns pelos 10 mil inscritos E o que você acha que falta No Bahia Para ser aquela potência De anos atrás Cara Hoje a gente sabe Que há sim Uma grande disparidade Principalmente com os times do Eixo E tudo mais Em cotas de TV Em diversas coisas Mas acredito eu Que isso tem mudado aos poucos O acordo com o esporte interativo É uma demonstração disso A perspectiva futura É que haja mais igualdade Por mais que não se torne tudo igual Mas a projeção pelo menos É que se busque essa igualdade E querendo ou não Com uma gestão responsável Com caras capacitados À frente do clube Que pensem no bem do Bahia Que também sejam preparados Para isso Podemos sim progredir aí Nas próximas temporadas Então acho que Já passamos pelo momento De restituição Está na hora da gente começar A mostrar no cenário nacional Que temos capacidade de brigar E de retomar Aquele time campeão de 88 Aquele time Que brigava nas cabeças Acho que é um trabalho A longo prazo E que o resultado Vai ser demonstrado Ao longo do tempo Mas o caminho Ao meu ver Está sendo correto Acredito que o clube Está andando No trilho certo ali Para poder chegar Nessa ascensão de outrora O Gabriel S. Crispim Perguntou Como surgiu O Sou Mais Bahia Cara O Sou Mais Bahia Não surgiu agora Apesar de a gente ter chegado No Youtube No final de 2016 É um projeto Que já tem aí Desde 2013 No entanto Eu não estava E começaram Com apenas redes sociais Instagram Facebook Teve até um boom Na época Nosso Instagram Conseguiu ter uma boa projeção Com web rádio Depois o site E aí Víamos na necessidade De crescer cada vez mais Eu entrei em 2015 A gente começou A ter mais credibilidade Entrevistar jogadores Na zona mista Ganhar respeito Da própria imprensa Baiana Até que chegamos Ao Youtube E só estamos crescendo Graças a Deus E graças a cada um De vocês Que acompanham O nosso trabalho Que nos apoiam Que estão sempre aí Fortalecendo Então o São Mais Bahia Já passou por diversos Meios aí Até que encontramos Acredito eu No Youtube A nossa plataforma Preferida Ideal Para poder interagir Com o torcedor E fazer Um canal De torcedor Para torcedor Tentando levar o Bahia Para mais próximo De vocês Então o São Mais Bahia Não surgiu agora Mas acho que ele está No momento De maior Consolidação Digamos assim Agora O Gabriel S. Crispim Também perguntou O Bahia Ajuda o São Mais Bahia De alguma forma Cara A gente chegou Até em um período Entrar em contato Com o Avancini Quando ele estava No Bahia Para poder Meio que estreitar Essa relação Para poder ver Se o clube Abraçava o trabalho Dos canais independentes Né Fortalecendo Tipo Dando ingresso É Dando algum tipo De presente Ou privilégio Para que a gente Pudesse presentear Vocês Tornar essa interação Um pouco melhor E tudo mais No entanto A gente não teve Retorno O clube Não abraça Tanto assim O São Mais Bahia Como a gente gostaria Claro que nós Somos bem recebidos Lá Quando vamos Para o Fazendão Para cobrir treino Entrevista coletiva Quando vamos Para a Fonte Nova Ali para a Zona Miss Somos bem recebidos Mas não há Esse laço Mais estreito Entre o clube E os canais Independentes A ponto da gente Poder trazer Algo melhor Aqui Para vocês Então o Bahia Acaba não ajudando O São Mais Bahia O Gabriel PXT Underline Falou O que você acha De Belintane Como presidente Cara Eu vou te falar Eu acredito Que seja Não só o cara Mais capacitado Para assumir O Bahia Mas também O cara Que pode fazer A manutenção Do trabalho De Marcelo Santana Que pode dar Uma continuidade Ao que estava sendo feito Como eu falei Acho que esse triênio Que passou agora Com Marcelo Santana E Pedro Henriques Foi mais um período De reestruturação O clube precisava disso O clube precisava Voltar a respirar Voltar a ter uma saúde financeira Que permitisse Que a equipe pudesse Ter uma melhor projeção Pudesse voltar A conquistar títulos Como foi o da Copa do Nordeste Pudesse voltar A brigar com a Libertadores Então eu acredito Que esse período Com Marcelo Santana Foi necessário E agora Precisava de alguém Para dar continuidade a isso Implementando novas coisas E acredito eu Que o nome de Benintani É o melhor Para poder Dar continuidade A esse trabalho E, querendo ou não Ele é um cara Como eu falei Muito preparado Um gestor de negócios Um cara Que é muito capacitado E conhece Diversas coisas Já trabalhou em âmbito Público Em âmbito privado Então Na minha concepção Ele é o mais preparado Para assumir A presidência Do Bahia E não poderia haver Outro nome Para estar aí A frente do esquadrão Atualmente O Elberson Lopes Perguntou Mediante Ao possível desmanche Que sofremos Qual a sua expectativa Para 2018 Para você As contratações Feitas Baseadas pelo Dade São viáveis Eu acho que sim E você Bom Já saiu o Jean Mas em um bom negócio Para o Bahia Já saiu o René Júnior Júnior Capixaba Pode sair Enfim Acredito eu Que essa procura Para os jogadores Do Bahia É positiva Pois podemos tirar Algo de bom Disso Podemos ter um bom Retorno financeiro Ou preparar melhor Nosso plantel E demonstra Que o trabalho Foi bem feito Senão os jogadores Não estavam sendo Procurados como estão Acabei de esquecer de citar Mas é Rafael Também está sendo Muito cobiçado E eu acredito que Não haverá um desmanche Tão grande A intenção do Bahia É manter a base Mas o Bahia Claro Precisa de receita Então O que pode negociar Ou o que puder negociar E que seja interessante Para o clube Acredito que Vai fazer sim Como já tem feito Mas acredito que Esse desmanche Não vai ser Tão grande Assim E se acontecer De muitos jogadores Saírem Que possamos Reforçar Bem Mantendo o nível De forma pontual Para poder Tornar esse time Capacitado Para a próxima temporada E eu acredito Que é muito interessante Fazer contratação Através Da análise Prévia Do Dade Acho que É uma boa Ferramenta Uma boa Alternativa Que tem que ser Explorada sim Jogadores como Zé Rafael e Juninho Vieram através Dessa análise De desempenho Do Dade E Outros jogadores Podem surgir disso Porque através disso Você pode fazer Contratações boas E baratas Jogadores que não estão Tão nos holofotes Podem vir E ajudar Bastante E querendo ou não Gerar receitas Futuras para o clube Como aconteceu aí Com alguns deles Então acho que é um investimento Que vale a pena E o Dade Só tem a ajudar O clube Nesse processo De contratação A Eu Mai Neiva Perguntou O que você acha Do jogador Zé Rafael Bom Eu acho que A galera Do sul Do sudeste Por acompanhar Só pelo cartola Praticamente Tem uma visão Um pouco distorcida Acho que Zé Rafael É um craque Tudo mais Eu acho Zé Rafael Um grande jogador Um cara muito disciplinado Taticamente Um cara que Volta para marcar Que tem um bom tempo de bola Desarma muito bem Também quando pega uma bola Em progressão Assim Ofensiva É difícil parar É um jogador Que tem qualidade Sim com a bola no pé No entanto Tem algumas coisas Para melhorar ainda Para poder se tornar Um craque Na minha concepção Ele é um bom jogador Hoje E tem sim Muito a evoluir Ele tem que jogar Menos de cabeça baixa Deixou de dar Algumas assistências Nessa temporada Porque estava de cabeça baixa Isso impediu Que ele pudesse deixar Alguns companheiros Na cara do gol E tudo mais Tem que ser menos precipitado Tem que melhorar Nas finalizações Mas um jogador Sim que tem muita qualidade É jovem Se o Bahia trabalhar Em cima dele Pode ganhar muito mais Do que poderia ganhar hoje Então creio eu Que ele é Um bom jogador Sim Tem muito a evoluir O Cenderline Augusto 04 Falou Você acha que o Bahia Tem mentalidade De time pequeno Observação Estou me referindo As contratações Porque na minha opinião O Bahia deve contratar Jogadores de nível mais alto E parar de contratar Esses jogadores Que mal conhecemos Manda um salve Para a galera De Santa Luz Bahia Um salve Para a galera De Santa Luz Bahia Um salve Cenderline Augusto 04 Cara Eu acho que a filosofia De contratação Atualmente É a ideal Por mais que a gente Não conheça Muitos jogadores Eles vieram Depois de passar Para uma análise E são uma aposta Da diretoria Não foi feito Um investimento Tão alto neles E eles podem render Bons frutos Futuramente Para o clube E eu acho que Meio que já passou Essa fase Esse período do Bahia Trazer jogador Com nome E tudo mais Sendo que esse cara Não tem nada A agregar Para o time A gente viu isso No nosso rival Essa temporada Foram contratados Muitos jogadores De nome Isso daí gerou Uma grande expectativa Na torcida E no final das contas Eles não renderam Dentro de campo Como os diretores Como o presidente Como os técnicos Que passaram por lá Esperavam Então acho que Não é a melhor forma De contratar Acho que deve-se Passar por uma análise Para poder um jogador Vim para o esquadrão De aço E eu não me importo Se o cara é conhecido Ou não Contanto que ele Dê resultado Dentro de campo Para mim Já é o suficiente Então acho que Esse período de Vim medalhão Vim jogador de nome Que só vem para cá Para passar a férias Já passou E para mim Não é o ideal O SR Rafa Cândido Falou Quando vai ter um vídeo Com as meninas Das PPPs Cara Eu já vi Muitos vídeos delas Conheço elas Nunca as vi no estádio Apesar de saber Que elas sempre estão lá E estou à disposição Se elas querem gravar E acho que seria Bem interessante Conhecem bastante De Bahia Acompanham o Bahia São torcedoras Apaixonadas Assim como eu Então acho que Seria muito bacana E acredito que elas Poderiam investir Até numa carreira Aí no Youtube Sinto falta De canais independentes Do Bahia No Youtube E acho que elas Poderiam investir Nisso sim Porque São torcedoras Fieis E apaixonadas Do esquadrão de aço E claro Muito bonitas também E descontraídas Então acho que Valeria a pena Elas virem Para esse mundo Do Youtube também A Leatisha Perguntou O Bahia Libera esse Superman Você No caso eu Para a torcida Eu No caso ela Chama no probleminha Chama O Charles Underline Junior Camps Falou Qual a importância De feijão Para o clube Cara A importância Do feijão É só dar vigor Físico mesmo E acredito eu Que ele só é Um motivador Deveria ser o mascote Do time Assim como o Raylan Era Porque Dentro de campo É Melhor no comentário O Sam Alves 10 Perguntou Com a saída De René Junho O meio de campo Do Bahia Vai ficar desorganizado Manda um salve Para o meu insta Salve Sam Alves Está sempre acompanhando O canal Cara Acho que o Bahia Perde muito Com a saída De René Junho Um jogador Que para mim Foi o melhor Em 2017 Não só Na parte técnica Mas também De entrega E tudo mais Acho que foi um jogador Essencial Para o Bahia Nesse ano Mas Se a gente contratar Da mesma forma Trazer um jogador Para poder suprir A falta dele Creio eu Que tem tudo Para manter Um nível Aí Lembrando que René Junho Foi um jogador Que chegou Muito contestado Em 2016 Boa parte Da torcida Não gostava Dele E não queria A renovação Dele Para 2017 Só que Ele deu A volta Por cima Fez um Grande ano A torcida Mudou Completamente De opinião Sobre ele O abraçou E claro Isso por conta Do resultado Que ele deu Dentro de campo Então O Bahia Está trazendo Newton Pode trazer Outros volantes Trouxe Elton Também Porque esses jogadores Não podem surpreender E ter também Um rendimento Como de René Junho Acho precipitado Da minha parte O Bahia vai ficar Desorganizado Agora com a saída Dele Porque eu ainda Não vi os jogadores Que vão chegar Ou que chegaram Mas creio eu Que inicialmente O Bahia perde muito Com a saída dele Mas pode ganhar Com a chegada De outros atletas O J.Cleber94 Que também está Sempre acompanhando O canal Também perguntou Como surgiu O São Mais Bahia Já respondi aí Mas eu aproveito A oportunidade Para mandar um abraço Para o J.Cleber Tamo junto Meu parceiro O Jade Ferreira Perguntou A respeito dos ingressos Existe uma forma De deixar o Bahia Ainda mais Da torcida Abaixando os valores O que a direção Do clube Poderia fazer A respeito Cara É muito complicado Abaixar mais Os ingressos Por conta do consórcio Que administra A Arena Fontenola Chegar a um acordo Com esses caras Até porque eles precisam Dar a manutenção Necessária Para o estádio Para a Arena Mas acho que Na base da conversa No diálogo Tudo pode ser resolvido E o Bahia Mostrando propostas Interessantes Acho que pode chegar A um consenso Guilherme Belletani É um cara Que sabe negociar Conseguiu o maior Patrocínio Para o Carnaval De Salvador Já mostrou isso Na negociação De Jean Nádio Júnior Capitaba Também tem demonstrado Isso Então acredito eu Que ele pode sim Chegar a um acordo Interessante Com a Arena Fontenola Mas lembrando Que os ingressos Na Arena Fontenola Em comparação As outras arenas Já é um tanto Quanto reduzido Ouvir de amigos Torcedores do Palmeiras Amigos torcedores Do Flamengo Amigos torcedores Do Corinthians Os ingressos lá São extremamente caros De 100 reais Para cima Tem ingressos De 200 conto Então para esse padrão Na Fontenola Até que está Com um preço interessante Mas eu acho Que também pode diminuir E Guilherme Belletani Chegando a um acordo Com o consórcio Que administra a arena Pode conseguir isso O Neto Underline OOSN08 Perguntou Tenho duas perguntas Para você Qual o maior ídolo Recente do Bahia E se o Bahia Fizesse uma grande Contratação Por exemplo Fernandão Valeria apresentá-lo Na fonte Igual os times europeus Fazem Cara Eu acho difícil Classificar um ídolo Recente do Bahia Porque para mim Para o cara ser ídolo Ele tem que conquistar Títulos Ele tem que ter Uma sequência Ficar algumas temporadas Tem que demonstrar Raça Você tem que ter Muita identificação Com a torcida Com o clube E nesses moldes O que mais se aproxima Na minha concepção É Títulos Porque ficou muito tempo No Bahia Foi o capitão Demonstrava raça Apesar de viver Altos e baixos Foi um cara que sempre Se dedicou bastante Pelo clube A gente via isso Não tentou Se aproveitar Do Bahia Quando teve que sair Para ir para a Turquia Chegou um acordo Com o clube Que não foi danoso Foi um acordo Amigável Então é um cara Que saiu Pela porta da frente E que enquanto Esteve no Bahia Foi muito bem Então acredito eu Que se for Para classificar Um índolo recente Seria Títulos Mas jogadores Como Thaliska Como Fernandão Também representaram Muito com a camisa Do Bahia Se saíram muito bem Só que jogaram Uma temporada Um pouco mais De uma temporada Então na minha concepção Não podem estar Encaixados assim Como ídolos do clube Mas se for Para escolher um ídolo Recente Para mim É Títulos Apesar de não ser Aquele molde De ídolo ideal E se o Bahia Fizesse uma contratação Do nível de Fernandão Que é acho que A mais desejada Pela torcida E que infelizmente Não deve acontecer No começo de 2018 Porque o Fenerbahçe Está pedindo um valor Muito alto Talvez do meio Para o final de 2018 Aconteça Mas isso Se algum time Não der uma proposta Antes Como o Cruzeiro fez E quase levou ele Mas acho que Valeria a pena Apresentar na Fontenola Acho que o Bahia Tem uma carência De ídolos Precisa fomentar Essa relação Com os jogadores Que sejam representativos Para o clube Então acho que Uma apresentação Na Fontenola Chamando a atenção Com ações de marketing E tudo mais Seria bacana O Marcos 12 Adriano Perguntou Da venda de Jean O que eu acho E sobre o lateral direito Nino Paraíba Que está vindo para o Bahia E também o que eu achei Do novo presidente Do novo presidente Eu já respondi aí E tem um vídeo Também no canal Que fala especificamente Sobre isso E eu achei interessante A venda de Jean Acho que valeu Muito a pena para o Bahia 9 milhões Mais os direitos Econômicos de Regis Mais um jogador Que deve vir de São Paulo Que provavelmente É algo mais dana Acho que valeu Muito a pena Para o clube Foi algo que O Marcelo Santana Bancou E a gente tem que dar Os méritos para ele De manter Jean esse ano Como o goleiro Titular do Bahia E ele deu Resultado Dentro de campo Evoluiu bastante Nessa temporada E queria que ficasse No Bahia Mas pelos valores Que foram apresentados Acho que o Bahia Saiu ganhando sim E valeu a pena Sobre Nino Paraíba Foi um dos maiores destaques Na lateral direita No campeonato brasileiro Da Série A esse ano Claro que há uma certa escassez De laterais No Brasil Atualmente Mas Dentre as opções Ele foi o que teve Um dos melhores rendimentos Então acho que vale a pena Um investimento sim O Jailson Júnior.scb Perguntou O que você destaca Como pontos positivos E pontos negativos Na gestão de Marcelo Santana E como vê as propostas De gestão De Guilherme Benetane Abraço Sobre Benetane já falei Tem um vídeo aí no canal Que fala sobre isso Sobre Marcelo Santana Também tem um vídeo No canal Que fala especificamente Sobre Marcelo Santana Sobre pontos negativos E pontos positivos Mas eu acredito eu Que dá para Classificar toda a gestão dele Como um ponto positivo Ele fez o que queria O que pretendia Fez com que o Bahia Se reestruturasse Tivesse mais respeito No cenário nacional Conquistou o título Da Copa do Nordeste Chegou Fez a melhor campanha Do Bahia No Campeonato Brasileiro De pontos corridos Da Série A Então acho que ele sai Com um saldo positivo E a gestão dele Como um todo Foi muito bem pensada E gerou bons resultados No final E como um ponto negativo Se eu posso destacar Acho que a falta de convicção Em certos momentos Assim de botar Determinado técnico Tirar determinado técnico Acho que ele não teve Esse feeling Muito por conta Da falta de experiência Então creio eu Que essa falta de convicção Foi danosa para o Bahia Em certos momentos Principalmente dessa temporada De bancar preto De botar Jorginho Quando poderia ter Uma opção um pouco melhor Enfim Não julgo pela escolha Mas pela falta de convicção De fazer determinada escolha Em determinado momento Acho que ele pecou nisso Mas como eu falei Acredito eu Que a falta de experiência Foi o ponto principal Para ele poder Não ter a convicção Necessária Que um presidente Um pouco mais maduro E mais vivido No futebol Poderia ter O Bruno R. Marça Falou Barbaço meu rei Quando é que você Vai aprender que Feijão É o melhor jogador De todos os tempos Um abraço E quando estiver em São Paulo Te levo para conhecer O estádio mais incrível Do mundo O Allianz Parque O Bruno Marça Para quem não conhece Foi o cara que participou Do Fanático Estava no meu grupo Lá E defendeu O Palmeiras Ele inclusive Me deu essa camisa Aqui Quero aproveitar a oportunidade Para agradecer a ele Muito obrigado Bruno Camisa muito massa Do Palmeiras E cara Feijão é muito ruim Feijão Só serve mesmo Na parte motivacional O cara conseguiu Ser expulso Nessa temporada Levando três cartões amarelos E estando no banco Nos três cartões Então não tem como Falar bem De um jogador desse Mas ele já fez Um gol de bicicleta Então tem que respeitar também E quando eu vou para São Paulo Já está ligado Vou ficar aí na sua casa Vou para o Allianz Parque E comer um churrasco Com a Paulista Que nem lá na casa do Fanático Estamos juntos O DanFelix981 Falou O que você acha do atacante Luca No Bahia Acredita em uma volta de Fernandão Você é sócio Sim sim Porque não esteve na votação De presidente O novo presidente também Era o que você escolheria Se não Qual seria o outro E por que motivo Cara muitas perguntas Mas vamos lá Uma por uma Eu acho que tem boas perguntas aqui E eu vou tentar responder todas O que você acha do atacante Luca No Bahia Acho um bom jogador Mas acho no momento inviável Até porque O Corinthians não quer se livrar dele Assim de qualquer jeito E pede muito por ele Mas se tiver envolvido Em alguma negociação Em alguma troca de jogador E tudo mais Creio que vale a pena É um bom jogador Fez uma boa temporada Pela Ponte Preta E só tem a crescer Até porque é novo Ele perguntou também Se eu acredito em uma volta De Fernandão Eu já falei isso Num vídeo aqui no canal Eu já falei hoje Acredito que No começo do ano Agora em 2018 É quase que impossível Porque os turcos Estão pedindo muito Mas quem sabe Para 2019 não rola Ele perguntou também Você é sócio? Cara eu sou sócio Mas não estou adimplente Porque a partir do momento Que a gente conseguiu Tirar a carteira Da ABCD Associação Baiana Dos Cronistas Desportivos E começou a ter acesso A Fonte Nova Como imprensa Eu não via mais A necessidade De ficar pagando E também Eu não recebia um salário Quem pagava era meu pai Que nem Bahia é Então agora Que eu estou Estagiando Recebendo minha grana E tudo mais Em 2018 Eu vou voltar A pagar o sócio Mas apenas para ajudar o clube Só para ajudar mesmo Porque eu não vou ter Como usufruir Até porque Vou para os jogos Como imprensa Mas para ajudar Vale a pena E se você está vendo Esse vídeo E não é sócio Se é sócio Porque o Bahia Precisa de você E ele perguntou Se sim Caso seja sócio Porque eu não estive Na votação de presidente Cara eu até queria ir Para poder cobrir A votação Fazer algumas filmagens Entrevistas e tudo mais Só que eu estava No Rio de Janeiro Participando do Fanáticos Não tinha como ir Por questão de logística Era enviável O programa ainda Estava acontecendo lá E enquanto estava ocorrendo Teve a votação Para presidente do Bahia E ele perguntou Se o novo presidente Também era O que eu escolheria Sim Acho que o Guilherme Belentani Como falei aqui É o mais preparado E o mais indicado Para dar prosseguimento Ao trabalho Que estava sendo feito O Junior Underline03 Perguntou Quais jogadores Do Sub-20 Você vê que pode subir Para o profissional E a opinião Para o time Sub-23 Acho que o Bahia Deveria usar o time Sub-20 Sub-23 No Campeonato Baiano Se o Campeonato Baiano Não valoriza os clubes Os clubes também Não devem valorizar O Campeonato Baiano E acho que Disputar 5 competições Com um time titular É meio complicado Então eu botaria Os jogadores do Sub-20 Do Sub-23 Para ganhar experiência Para ter rodagem Aí no Campeonato Baiano E eu creio Que o Bahia Tem alguns bons jogadores No time Sub-25 Que podem ser aproveitados O próprio Giovanni Tinga É um dos artilheiros Da base O artilheiro Da penúltima Copa São Paulo Que teve Luiz Fernando Volante Junior Ramos Outro volante São bons jogadores Filipinho Também é bom jogador Max Douglas Tem uns bons jogadores Aí na base Que podem ser aproveitados sim O Pedrinho Henrique 03 Que também representou o Palmeiras Lá no Fanáticos Parceiraço Perguntou Tá com saudade do Pedrinho? Cara Como que eu não vou ter saudade De uma princesa dessa? Me fala aí Como que eu não vou ter saudade? Tô com saudade sim Um forte abraço pra você Tamo junto É nóis A gente ainda vai se bater nessa vida O meu parceiro Leo Lira Do Literatura e Futebol Uma página super bacana Que faz resenhas de livros De futebol Ele mandou a pergunta aqui Fala Barbaço Qual a sua expectativa Quanto ao aproveitamento Das categorias de base Do Bahia Nos próximos anos? A molecada Vem chegando forte Em todas as competições Que disputam Acha que tem que seguir Dando oportunidade? Historicamente O Bahia sempre formou Grandes atletas O Bahia Mais recentemente Formou Thaliska Já formou também Jorge Wagner Daniel Alves Grandes jogadores E acredito eu Que investir na base É um dos passos Um dos caminhos essenciais Pra gerar receita Pro clube E também resultado Dentro das quatro linhas Acho que o Bahia Deve investir nisso sim Marcelo Santana Começou já A investir na sua gestão Graham Benetton Pretende investir Só que os resultados Da base Como a gente sabe Aparecem mais Futuramente Porque é algo Que começa ali Na estrutura Até depois Ter resultado Dentro de campo No âmbito Futebolístico Mesmo Em si Então acho que Esse investimento Tá sendo feito Que futuramente A gente vai ver Esse resultado De forma mais clara E acho que E acho que o Bahia Deve dar rodagem A esses jogadores No campeonato Baiano Como eu já falei Que é o momento Ideal ali Pra eles ganharem Experiência E sentirem como é Jogar no time profissional E representar o Bahia Assim Em um campeonato E quero aproveitar Também a oportunidade E agradecer O meu brother Leo Lira Na literatura do futebol Porque ele Me deu esse livro Aqui no meu aniversário Um livro muito bacana Acabei de ler recentemente Vale muito a pena Muito bom mesmo Fala do primeiro título Brasileiro do Bahia De todos os detalhes De porque determinado jogador Foi Bahia Da montagem do elenco De cada jogo Da situação vivida Em cada jogo Das peripécias De Osório e Vila Boas Enfim Vale muito a pena Esse livro aqui Muito obrigado Meu parceiro Leo Lira Tamo junto O Wesley Underline Top 5 Vascaíno Do canal Top 5 Vascaíno No Youtube E também que participou Do Fanatic Você ainda está participando Porque ele avançou Representando o Vasco Mandou uma pergunta aqui Você me ama Como não amar O cara Que me deu Essa camisa aqui Essa camisa aqui Muito massa Do canal dele Do Vasco Top 5 Vascaíno Aí ó Como não vou amar Um cara desse Cara gente boa pra caramba Que eu tive o privilégio De fazer amizade Lá no Rio de Janeiro E também Está aqui Nesse meio Do Youtube E manda muito bem No que faz Tamo junto Meu parceiro Te amo O Niran Leão Fez uma pergunta Muito bacana Aqui também Barbaço Você lembra Qual foi o fator Determinante Para você virar Tricolor Cara Eu fui pela primeira vez A Fontenosa Acredito eu Com 5 anos de idade Porque foi em 2001 Ali Meu irmão me levou Para um jogo Entre Bahia e Ponte Preto O Bahia venceu Por 3x2 Com um golaço Inclusive De Preto e Casagrande Os outros dois gols Foram de Ramos E de Rob Goul Se eu não me engano E a Fontenosa Estava cheia Aqui no meu primeiro contato Ainda novo Bem guri Com a torcida ali Acho que foi determinante Para eu virar Bahia Quando eu vi o time Com as cores azul Vermelho e branco Entrando em campo Quando eu vi a festa Da torcida Falei Que parada bacana E pedia para o meu irmão Para ir para os jogos Tanto que naquele ano Eu fui para outros jogos Ainda novo Fui para o jogo Contra São Paulo Fui para o jogo Contra São Caetano Então Esse amor Pelo Bahia Acabou sendo muito mais Fomentado Pelo que eu via Ali da torcida Do que Pelo que eu via Dentro de campo Do jogo jogado Até porque quando você É guri Novinho Assim Você não tem muita noção Dessas coisas Então acho que Essa relação com a torcida Esse meu primeiro contato Com a torcida Que foi determinante Para eu virar Bahia Mas teve um jogo Que foi essencial Para eu me reafirmar Como torcedor Foi nesse jogo Que eu falei Cara Eu sou Bahia Eu não vou largar Esse time De jeito nenhum Foi naquela partida Contra o Faixa Em 2007 Eu já era Maior Naquele ano Em 2007 Que foi um ano Péssimo para o Bahia Eu fui quase De todos os jogos Só tem muito poucos jogos Mas aquele jogo Contra o Faixa Para mim Foi determinante Naquele jogo Eu falei Que eu não tenho Como abandonar o Bahia Com o Charles Fazendo um gol No finalzinho Eu lembro Que eu fiquei Louco Insandecido Quando aquilo aconteceu E disse Esse time Vai me fazer sofrer Mas eu não vou Abandonar ele Nem lascando Porque os momentos De alegria Com ele Valem muito mais a pena Maurício Brito .ev Falou Quais são As suas expectativas Para a nova gestão Do Bahia Meio que eu já respondi E tenho um vídeo Sobre isso Acho que o Bahia Tem muito a evoluir A crescer Com o Guilherme Belintani Ele perguntou também Se a Intricolor Pode ser uma realidade Em 2018 Acredito que sim Um bom espaço Um empreendimento Que vale a pena Ser utilizado Até para poder Fortalecer Principalmente A divisão de base E dar condições ideais Para os atletas Isso daí também Chama os jogadores Ter as condições Boas para trabalhar Então acho que Deve ser explorado Utilizado assim A cidade de Tricolor Em 2018 O Lucas Pontosal Parcerão Que trabalha lá Com o pessoal Do Bar Futebol Clube E também já participou Já fez parte Da equipe Do Somais Bahia Um cara super gente boa Bombadinho da web Perguntou Entre você e Vitor Torres É namoro ou amizade? Aí é sacanagem Vitor é um cara super gente boa Meu parceiro Trabalha comigo aqui No Somais Bahia Muitas vezes a galera Não vê E não sabe Porque ele fica mais Nos bastidores Mas ele já participou De alguns vídeos É um cara muito bacana Que sabe muito sobre Bahia Que manja muito também Desse âmbito Comunicacional Aqui e tudo mais E que sem ele O Somais Bahia Não existiria Porque ele foi o fundador Foi o cara Que teve a ideia De fazer O Somais Bahia Surgir e tudo mais Então Um grande abraço Para o Vitor Torres E é só amizade Viu Bombadinho da web Seu sacana E o Yuri Figueiredo O Y Underline Figueiredo Do canal Ece Vidas Do time de Canabrava Lá Ele falou aqui Parabéns pelos 10 mil inscritos Apesar de torcer Para o time rival Às vezes Doa aquela acompanhada Afinal Somos rivais Não inimigos Minha pergunta é Caso você recebesse Um convite Para fazer parte Do canal oficial Do clube Você aceitaria Ou acha que isso O restringiria Um pouco Como torcedor Pelo fato De não poder expressar Com tanta liberdade Suas opiniões E críticas Abraço Um abração Para o Yuri Também penso igual Sou Bahia Mas acabo acompanhando O canal dele Porque ele produz Um conteúdo Muito bacana E como ele falou Somos rivais Não inimigos Então acho que A gente tem que Compactuar Esse pensamento Para poder Evitar até que Alguns conflitos Ocorram A gente tem que sempre Prezar pela paz E eu acredito Que se viesse Um convite Do clube Eu pensaria Bastante Talvez aceitasse Depende do momento Da minha vida Depende de como Eu esteja Mas eu tenho Essa preocupação Tenho esse receio De trabalhar No clube Restringir um pouco Minha forma de pensar De eu não poder Me expressar Tanto como Eu me expresso Aqui no Sou Mais Bahia Criticando Determinadas coisas Falando de Algumas coisas Que eu não poderia Falar lá Mas É algo a se pensar Eu não descarto Não Mas eu certamente Ficaria um pouco Com o pé atrás Bom galera É isso aí Esse foi o Barbaço Responde O último Barbaço Responde De 2017 Espero que vocês Tenham gostado Apesar de ter ficado Grande Acho que valeu a pena Eu tentei ler O máximo de perguntas Possível Acho que sanei Quase todas as dúvidas Falei sobre muita coisa Aqui Então se gostou Deixa o like Para fortalecer o canal Compartilha com todos Os amigos familiares Tricolores E não esquece de se inscrever Se ainda não for inscrito Que 2018 Seja um ano De muitos triunfos Para o Esquadrão de Aço Seja um ótimo ano Para todos nós E um feliz ano novo Para todos vocês Muito sucesso Na sua vida No âmbito pessoal Mas também Como torcedor do Bahia Que você Assim como eu Tenha muita felicidade Em 2018 Com o nosso Esquadrão de Aço É isso aí galera Valeu Tamo junto Eu sou mais Bahia Eu sou o maior do Nordeste E você papá Uá Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti